O posto de gasolina que oferece uma marca de combustível e vendia outra, vai ter que indenizar consumidores por propaganda enganosa e concorrência desleal. Em postos de gasolina, a chamada bandeira é como se fosse a marca, o que faz com que o consumidor tenha confiança na qualidade do produto que está comprando. Mas alguns postos acabam distribuindo combustível de outras origens, o que caracteriza a chamada infidelidade de bandeira. Todo consumidor deve ficar atento, pedir para que se mostre se necessário é direito do consumidor a nota fiscal da compra do combustível. É importante que se faça um teste de qualidade do combustível, também é obrigatório, e principalmente o teste da quantidade do combustível. Todos esses testes são direitos que o consumidor pode pedir na hora. Em um caso de infidelidade de bandeira ocorrido no Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado negou o pedido de indenização por danos morais coletivos, alegando que o incômodo gerado pelas vendas de combustível de outras bandeiras não implica dano moral à coletividade, mas somente reparação de prejuízos a interesses individuais. O caso chegou ao STJ e teve entendimento diferente, no sentido de que a ação civil pública visou a proteção de valores constitucionais, como o princípio da defesa do consumidor, da confiança, boa-fé, transparência e equidade nas relações de consumo. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que é possível reconhecimento do dano moral coletivo, presumido a partir da constatação da existência do fato, e ressaltou ainda que a infidelidade de bandeira constitui, além de infração administrativa, prática comercial intolerável, e que assim se justifica a condenação ao pagamento de indenização, com o objetivo de evitar a banalização deste tipo de conduta e inibir a ocorrência de novas lesões à coletividade. O valor da indenização foi fixado em R$ 20 mil.